Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um adesivo branco de canto. A gente vai começar com o miolo amarelo e fazer as pétalas de branco. São seis pétalas grudadinhas uma na outra. Tipo uma margaridinha. Agora eu vou fazer as folhas. E vou pegar com o pincel fino, fazer esse cabinho. Vamos aproveitar e fazer as folhinhas da rosa, do botãozinho. Tipo um vezinho. Agora a gente vai... Vou lavar o pincel aqui. Fazer o botãozinho. A gente pode colocar o pinguinho amarelo aqui pra fazer o pezinho dele. Agora com a tinta branca a gente vai fazer os pinguinhos, cinco pinguinhos aqui no cabinho. Dois, três embaixo. E a gente vai colocar três pinguinhos aqui pra enfeitar a flor. Vamos colocar os risquinhos amarelo no pezinho da pétala. Agora a gente vai... Finalizar com esse pinguinho preto em volta das pétalas aqui no mioli. É isso aí pessoal. A dica de hoje como fazer uma florzinha branca de canto. Essa florzinha você pode usar o miolinho de várias cores. O botãozinho também. E também esses risquinhos amarelos você pode usar ele vermelho, pode usar ele rosa, azul, da cor da sua preferência. Vai ficar lindo. Aqui está o adesivo. Vamos esperar secar e passar a base. Então pessoal, se vocês gostaram dessa dica de hoje, deixe o seu joinha, se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo com mais opções de desenho.